Oiê, bem-vindos por aqui! Eu sou Helene Santos e olha só a delícia que eu vou ensinar para vocês hoje é esse delicioso recheio de chocolate para bolo, rende bastante e é uma delícia. Quero aproveitar e falar que se você for novo por aqui inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele jóia top, tá bom? Agora vamos para a receitinha. Eu inicio essa receita colocando na panela duas caixinhas de leite condensado e aí o meu fogo está desligado, né? Depois que os meus ingredientes já estiverem misturados é que eu ligo fogo e trabalho com ele sempre no baixo, tá? Daí eu coloco quatro colheres de amido de milho, a famosa maisena e coloco também meia xícara de chocolate em pó 50%. Daí eu vou misturar bem, por quê? Para evitar que eu crie pelotinhas, se eu acrescento todos os ingredientes de uma vez. Então eu dou uma boa misturada aqui, ó, e fica dessa forma. Misturou bem, não tem pelotinhas, estão vendo? Daí agora eu acrescento 500 ml de leite integral. Essa receita aí eu consigo rechear um bolo para 20, 25 pessoas, tá? Camadas bonitas. Coloco 200 gramas de creme de leite, ou seja, uma caixinha de creme de leite, tá? E agora ó, eu coloco também uma colher de sopa de manteiga. A minha manteiga está sem sal. Se você só tiver manteiga com sal, pode fazer também sem problema algum, certo? E 300 gramas de chocolate meio amargo, chocolate nobre, tá? Como eu sempre falo, eu gosto de trabalhar aí com chocolate nobre. Mas, se você já está acostumado a trabalhar com a cobertura e quer trabalhar com a cobertura, fica a seu critério, tudo bem? Eu trabalho com nobre porque eu já acostumei, eu sempre falo aqui, eu trabalho com nobre, mas você não é obrigada a trabalhar da mesma forma que eu. Eu trago as receitas com essas sugestões, né? Faço com bastante carinho aí pra vocês. Agora, voltando aqui pra minha receita, aí eu vou mexendo bem. Esse recheio fica delicioso, é um creme de chocolate que fica delicioso. Eu simplesmente amo. Você pode combinar, ó, ele com sonho de valsa, com kitkat, no bolo, isso mesmo, você pode ir. Nesse mesmo recheio, olha a dica que eu vou dar. Quer fazer ele sabor ferreiro rochê? Você, no início da receita, né, antes de ligar o fogo, você coloca aí, ó, coloca duas xícaras de amendoim moído. Fica sensacional, gente, pense num recheio sensacional, é pra arrasar mesmo, tá? Então, essa é a minha dica se você quiser fazer o recheio ferreiro rochê pra bolo. Essa mesma receitinha, você só acrescenta duas xícaras de amendoim moído, ó, fica top, hein? Voltando aqui na nossa receitinha, olha aí como que o creme fica. Por isso que eu sempre falo, gente, trabalha com ele sempre com fogo baixo, pra evitar as pelotinhas, tá? Pro seu creme ficar lindo, delicioso, fica perfeito mesmo. Daí eu continuo aqui mexendo. Depois que ele mexe, eu continuo com o fogo ligado aí por cerca de três minutinhos, é o suficiente, né? Então, começou a ferver, mexo mais três minutinhos e já desligo que já deu o ponto correto, né? Aí eu mexo aqui, gente, e daí eu vou, ó, o que que eu vou fazer? Eu pego um pouquinho desse creme, reparem aí, ó, quando eu viro ele, ó, tá vendo que ele demora um pouquinho pra afundar? É o ponto exato, tá bom? Agora eu vou levar ele pra esfriar e já volto mostrando aí pra vocês ele. Olha só que sensacional, gente! Esse creme aqui, olha, eu vou falar pra vocês que eu simplesmente amo esse recheio de chocolate. Pode ser recheio, pode ser creme, porque é gostoso do mesmo jeito, tá bom? Esse é o resultado do nosso recheio de chocolate que ficou, olha, gente, de babá. Façam que vocês vão amar, tá? Olha só, aqui ele está na temperatura ambiente, mas eu sugiro que vocês deixem ele pelo menos seis horas na geladeira. Daí você vai saber qual é o ponto exato do seu recheio, o quanto que ele vai estar firme. Ele fica um recheio extremamente cremoso, mas ele fica firme, ideal pra recheio de bolos de aniversário, bolos de festa em geral, tá? Fica firme sim, façam que vocês irão amar. Você pode combinar ele aí com sonho de valsa, com kitkat, com morango, que fica maravilhoso, tá? Então é isso, gente, esse é o resultado do nosso recheio de chocolate, que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem um joinha top. Fiquem com Deus, tchau, tchau!